O que que faz uma miss? Você ganha o concurso lá, tá? Entre as mulheres mais bonitas do mundo. E o dia a dia de uma miss? Como é que é? Conta pra gente. Olha, Edgar, o dia a dia de uma miss começa bem cedo, pra falar a verdade. Nada de moleza. A Miss está representando o seu país, então ela tem seus compromissos não só com o serviço social, por exemplo, mas também ela representa o seu povo em nossos programas, conhecendo mais a sua cultura, viajando. No Miss Universo eu pude levar um pouco da nossa cultura pro mundo afora e isso foi muito bacana. Lá a gente troca experiências incríveis umas com as outras, então é isso. É você conhecer mais sobre o seu país e passar mais essa... A divulgar isso pelo mundo. A divulgar isso, não só no Brasil, mas no mundo, né? E levar o que a gente tem de melhor, que a gente tem muita coisa boa, né? Pra falar a verdade.